No orfanato Grace Fieldhouse, as crianças vivem uma vida aparentemente perfeita. Elas são cuidadas por uma mãe famosa chamada Isabela, que garante que todas as suas necessidades sejam atendidas. As crianças têm uma rotina rigorosa de estudos, jogos e atividades recreativas. No entanto, Emma, Norma e Ray descobrem a verdade sombria por trás do orfanato. Eles descobrem acidentalmente que todas as crianças adotadas são enviadas para fora do orfanato, mas nunca mais são vistas novamente. A partir daí, eles começam a investigar e descobrem que o orfanato é, na verdade, uma fazenda de criação humana, onde as crianças são cultivadas como alimento para os demônios. Determinados a escapar desse destino horrível, os três protagonistas se unem e lideram o grupo de crianças do orfanato em um plano de fuga arriscado. Eles precisam evitar as vigilâncias dos adultos e descobrir uma maneira de superar as barreiras e obstáculos que os separam do mundo exterior. Além disso, eles também precisam desvendar os segredos por trás do sistema e encontrar aliados confiáveis para ajudá-los. Ao longo da história, os protagonistas enfrentam inúmeros desafios e dilemas éticos. Eles precisam usar suas habilidades e inteligência para enganar os adultos responsáveis, resolver enigmas e descobrir a verdade sobre os demônios e sua conexão com o orfanato. A tensão e o suspense aumentam à medida que eles correm contra o tempo para salvar suas próprias vidas e as de seus amigos. Os três protagonistas precisam manter em segredo seus conhecimentos sobre a verdade por trás do orfanato, já que qualquer sinal de suspeita pode levá-los a serem descobertos pelas mães e pelos demais adultos responsáveis. Eles se esforçam para agir de maneira normal, enquanto secretamente elaboram um plano meticuloso de fuga. Além disso, Emma, Norma e Rey enfrentam o desafio de convencer as outras crianças do orfanato sobre a existência dos demônios e a necessidade de escapar. Nem todas as crianças estão dispostas a acreditar neles de imediato, o que adiciona um elemento de tensão e incerteza ao grupo. Eles precisam encontrar formas de ganhar a confiança dos outros e persuadi-los a participar da fuga. Durante a preparação para a fuga, os protagonistas enfrentam obstáculos como a segurança reforçada do orfanato e a vigilância constante dos adultos. Eles precisam encontrar brechas no sistema, como horários específicos em que há menor supervisão, para executar o plano com maior probabilidade de sucesso. Ao mesmo tempo, eles procuram por aliados entre as crianças e buscam informações sobre o mundo exterior. À medida que o plano de fuga avança, Emma, Norma e Rey descobrem mais segredos sombrios e revelações chocantes sobre o orfanato e os demônios. Eles precisam tomar decisões difíceis, enfrentar perigos iminentes e lidar com as consequências emocionais de suas descobertas. A história se torna ainda mais intensa e imprevisível, mantendo os espectadores ou leitores em suspense enquanto torcem pelo sucesso dos personagens principais.